Chega aí, gente! Galera, eu tenho certeza que vocês vão amar o vídeo de hoje, gente. E se não gostaram, vocês vão fingir que gostaram, porque vocês são legal pra caraca. Antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. O que adianta tu ser linda desse jeito e nunca ter provado um gole de bang? Não adianta de nada. Esse sabor aqui, que é o Frozen Rose, é o meu favorito, gente. Eu quero muito que vocês provem também, ó. Nossa, é muito bom. E fora que ele é lindo demais, né? Pra gente poder tirar várias fotos pra gente, tá? Ai, para. Corre lá no site pra você escolher o sabor que você quiser. Já vou avisando que é um melhor que o outro, tá? Depois eu quero saber o que você achou, tá bom? Agora vamos pro vídeo, ó. O que é isso, Brasília? Ai, para. Mãe, eu sou bonita? Ah, mas por que você tá preocupada com isso? Nada, nada. Vigia, hein, garota. O chinelo tá cantando pra tu. Vai lá brincar no parquinho, vai. Não, mãe, eu quero gravar TikTok. TikTok? Sim. Não, criança, tu vai brincar do brinquedo. Por que tu quer gravar TikTok? É porque é gente grande, né, mãe? Nossa, você é gigante mesmo. Ai, minha filha. Tá, vai. Faz o que você quiser. Para de rebolar, Manichê. Mãe, eu vou gravar aqui mesmo. Hum, tá. Quem te ensinou isso, gente? Chega, chega de reboladeira, misericórdia. Quem te ensinou a fazer isso, menina? Ué, eu que aprendi sozinha. Misericórdia, vem. Bora. Oi, menina. Doente de amor. O que que foi, minha filha? Meu crush. Ai, misericórdia. Mãe, eu vou lá nele. Tu não vai, não. Não, tu não vai, não. Tu não vai. Volta aqui, criança, misericórdia. Oi, menino, tudo bom? Oi. A gente tá indo pra casa, né? Você quer brincar comigo? Eu quero. É filha descarada. Eu vou também. Mamãe, faz o cuíço. Só a gente que faz. Caramba. Ai, meu Deus. Ai, que lindo. O que é? Nada, crosto. Ai, misericórdia. Qual é teu nome todo? Bernardo. Isso tudo? Sim, tudo isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita, seus olhos. Mamãe, quer de peixe que esconde? Vamos. Ó, eu vou contar, hein? Tudo bem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, na nossa morte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Adeus. I don't know where I want you. Sai, amor. Cadê você? Eu sei que você tá com o daí. E aí, o que aconteceu, minha filha? É porque o Crospo, ele me enganou. Cadê ele? Ele foi embora ou não te deu nem tchau? Meu Deus. Quer saber, mamãe? O quê? Coisa de adulto é muito chato, mãe. Isso, filha. Você tem que aproveitar, cara. Até eu queria ser criança de novo, sério. Então vai brincar comigo. Vai embora. Nada de TikTok, hein? Tá bom. O quê? Eu juro que eu não vou ter mais crouxe. Tá bom? Vai, filha. Eu vou ter mais crouxe. Ela não tem 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 mais crouxe. O que é isso, Brasília? Oi, paró!